Os mobs do Minecraft viraram armas super poderosas e eu vou testar cada uma delas, indo da arma de 1 real até a de 10 mil reais. Começando pelas armas de 1 real. Então é só abrir o baú e olha isso, velho, tem duas armas, essa arma de gato e também essa arma do burrinho. Eu já quero começar testando essa arma do gato, olha só isso, galera. É basicamente um gato com vários rabos e eles não param de se mexer. Vamos ver o que isso faz. Que da hora, velho, é como se fosse um chicote, tá vendo? Então eu vou spawnar um mob que é esse husk e vamos bater nele usando isso aqui. Que da hora. Mano, será que isso aqui causa muito dano? Esse é o segundo hit e é o terceiro. Ele morreu só com 3 hits. Eu achei essa arma do gato muito da hora, mas agora vamos testar a arma do burrinho. O que? Velho, eu tô segurando o burrinho, olha isso. E quando eu aperto o botão, ele dá um coince. Que legal. E dessa vez a minha vítima vai ser essa ovelha daqui. Toma, velhinha, um coince. Nossa, ela foi empurrada pra muito longe. Usando isso aqui, eu consigo empurrar os mobs aqui do jogo. Toma. Ah, eu errei. Toma. Morreu. Que isso, velho. Essa arma é muito poderosa. E essa foi apenas a arma de 1 real. Imagina a de 10 mil. Vamos testar agora as armas de 5 reais. Aqui tem alguma coisa de vaca e isso aqui eu acho que é de blaze. Galera, olha como fica na minha mão. Eu acho que isso aqui é um canhão de vaca. E a minha vítima vai ser esse afogado daqui. Eu vou mirar nele e... É o quê? Velho, eu atiro uma caixinha de leite. Mano, que da hora. É basicamente um canhão de caixa de leite. E eu acho que isso aqui dá muito dano, hein. Ou não, porque esse afogado não quer morrer de jeito nenhum. Nossa, eu posso segurar o botão. E segurando o botão, isso aqui virou uma metralhadora. Olha isso, velho. A vaquinha tá girando na minha mão. E o que acontece se eu atirar na própria vaca? Tá, ela também toma muito dano. Que da hora. Vamos agora, então, pro canhão de blaze. Galera, olha só que coisa da hora. Ele tá até com as patinhas mexendo. Tá, eu vou mirar aqui nessa montanha e eu atiro uma bola de fogo. Ah, mas não explode. É realmente só fogo. Como se fosse o poder do blaze. Então eu vou mirar nesse afogado e... Que da hora. Ele tá pegando fogo. Chegamos agora nas armas de 10 reais. O que será que tem aqui dentro? É o quê? Tem abelha e também uma espada. Que parece ser daquele bicho aqui do jogo, a Jaguatirica. Eu quero começar com a espada. Mano, que espada da hora. Ela tem até um rabinho da Jaguatirica. E olha essa animação. Nossa, mano. Muito bem feito. Então, vaquinha, chega aqui e... Que da hora. Já foi um hit nela. Vamos dar o segundo. E apenas com dois hits. A vaquinha morreu. E sério, olhando desse ângulo, parece que esse rabinho que tá mexendo é meu. E não da espada. Vamos ver agora o que essa arma de abelha faz. Mas o que é isso? Eu tô com duas abelhas aqui na mão. Espera aí. Será que eu consigo atirar com isso daqui? Eu vou mirar na ovelha. Galera, eu tô atirando ferrão. Nossa, que da hora. É basicamente uma metralhadora de ferrão. Quem aparecer aqui na minha frente vai levar tiro, hein? Se inscreve agora no canal, senão vai levar tiro, hein? E uma coisa que eu achei bem legal é que além de atirar, ela também deixa a pessoa envenenada. Olha isso. Que é o efeito da abelha quando fica a pessoa. Que da hora, mano. Eu tô me sentindo um vingador. Se a de 10 reais já foi bem legal, imagina a de 50. Vamos ver agora. Aqui tem alguma coisa de magma e também de raposa. Beleza, eu vou começar pela de raposa, que é uma luvinha de raposa. E eu consigo ficar socando, velho. Que coisa legal. E isso aqui tá parecendo uma luva de boxe. Eu vou querer bater nesse cavalo. Então vamos bater nele aqui. É basicamente isso. São só luvinhas de boxe. É, só que eu não quero bater no cavalo, não. É melhor bater no mob que é do mal de verdade. Então eu vou spawnar um husky e vou me encher de murro. Toma, toma, toma murro husky. E ele morreu muito rápido. Também tem aqui a arma do magma, que parece muito com a da raposa. Será que também é alguma coisa de dar murro? Nossa, ela estica. Que da hora. É como se fossem alguns anéis feitos de magma. Então se eu ficar mais ou menos dessa distância, eu consigo acertar o mob. Que legal. Vem cá, zumbizão. Peraí, eu consigo deixar o mob pegando fogo usando isso aqui. Vamos testar na vaca. É só bater nela. E olha isso, ela tá pegando fogo. Então isso aqui, além de dar dano, deixa o mob pegando fogo. E ela até dropou a carne assada. E vamos testar agora as armas de 100 reais. Olha isso, velho. Tem um guarda-chuva de papagaio e também alguma coisa de lula. Tá, eu quero começar por essa lula daqui, mano. Eu tô bem curioso pra ver o que isso vai fazer. Então é só apertar o botão e... Vote na lula brilhante. Ah não, galera. Isso aqui não é uma arma. É só apenas uma propaganda pra votar na lula. Mas peraí, será que isso aqui dá dano? Vamos ver. É pior que não dá dano. É realmente só uma frase. Então vamos ver o do papagaio, que parece um guarda-sol. É realmente isso. E ele abre e fecha. Galera, será que isso aqui dá dano? Eu vou testar nesse porquinho daqui. Vamos ver. Toma. Ele levou dano. Ele levou dano. Mas será que é só isso? Nossa, velho. Que da hora. Quando eu tenho algum local alto, o guarda-sol abre. E com isso, eu não tomo dano de queda. Ó, vamos cair aqui. É isso mesmo. Eu tô caindo bem devagar usando esse guarda-sol do papagaio. Olha só que bem feito. Isso aqui é muito útil pro modo survival. Então vamos testar as armas de 300 reais. Tô quase chegando nos mil reais, hein? Aqui dentro tem alguma coisa de creeper e alguma coisa de guardian. Galera, olha só essa arma de guardian da minha mão. Que negócio maluco. Tem até um guardian que tá girando ali. O que será que isso faz? Mas eu vou testar nessa vaca, hein? Vamos clicar e... Eita! Ele solta um brilhinho. E esse brilhinho, ele causa dano e matou a vaca em apenas dois hits. É só mirar no mob e... Será que vai até lá? Nossa, não vai. Bateu na água e sumiu. Eu acho que tem uma certa distância. Se eu mirar daqui, aí sim eu consigo acertar a lula. Que da hora. Então isso daqui é uma staff de guardian. E isso daqui é um canhão de creeper. E tem até uma engrenagem girando. Mano, eu tô louco pra atirar com isso. Então eu vou mirar bem aqui nessa vaca e... Que da hora. Ele atira uma cabeça de creeper. Que quando cai no chão, explode. Eu já tava esperando por isso. Ó, só que essa vaca não quer morrer não, hein? Toma. Beleza, ela morreu. Mano, que arma legal. É muito bem feito. Olha isso. E quando atira, até a cabeça do creeper ela some. Pra mim, essa arma daqui é a mais legal até agora. Comenta aí a que você mais gostou. Vamos testar agora as armas de 500 reais. Que tem alguma coisa de golem de neve, tá? E também alguma coisa do aldeão que troca. E eu já quero começar pelo golem de neve. Nossa, mano. Que coisinha bonita, velho. Eu tô segurando alguma coisa. Será que é uma metralhadora? Vamos ver, hein. Eu vou mirar aqui. É isso mesmo, galera. É uma metralhadora de bola de neve. Nossa, que legal. Ó, eu fico girando ali com a mãozinha. Aí sim ele começa a atirar as bolas de neve. Ah, velho. Eu vou atirar essa vaquinha aqui, ó. Toma. Mas eu acho que ela nem vai morrer. Porque a bola de neve... Nossa, ela morreu. A bola de neve nessa arma dá dano. E o que será que essa arma aqui faz? Peraí, isso aqui é um taser? É aquela coisa de dar choque? É isso mesmo. Isso aqui dá choque. E eu quero dar choque nesse carinha daqui. Que essa arma é dele. Então toma. Que da hora. Ele fica até com a partícula de choque. Nossa, tadinha da lhama. Ela morreu. Então toma choque todo mundo aí. E... Que arma legal, velho. E olha só a animação. Mano, tem até o choquinho ali, ó. Saindo da tomada. E eu nunca tinha visto essa partícula aqui no Minecraft, hein. Isso pra mim é novidade. Agora as armas estão custando mil reais. Olha só isso, galera. Tem a arma do Warden. Deve ser muito forte. E também a arma da lula. Como assim, velho? A lula tá valendo mil reais. É sério? Eu já quero começar testando a arma dela. Que é isso daqui. É basicamente uma lulinha. Eu vou mirar nesse porquinho e... Ela tira tinta. E a tinta dá dano. É sério? Nosso porquinho morreu. Ele morreu com três tintas na cara. Eu não gostei muito disso aqui não, hein. Pra mim, isso aqui não vale mil reais. Vale um real só. Mas, mano, olha essa marreta do Warden. Sério, isso aqui tá muito bonito. Tem até a orelhinha dele. E o que será que isso daqui faz? Pra descobrir, vamos spawnar um zumbi e vamos bater com a marreta nele. Toma! Olha isso, galera. Ela bate no chão e faz até o barulho do Warden. Mas é só isso. Não joga pra cima, não faz nada. Olha só isso, mano. Ela é muito, muito poderosa e também é muito grande. Mas eu já quero abrir o baú de 5 mil reais. Que é esse daqui? Tem alguma coisa de bruxa e também alguma coisa de zumbi. Mano, olha essa arma de bruxa na minha mão. Que negócio bonito. Mas eu quero começar pela do zumbi. Que legal! Eu tô com as mãos do zumbi, galera. Que top! Mano, olha só essa visão dessas mãos. Isso aqui tá muito bonito. Então, se eu bater no zumbi, é pronto. É como se eu tivesse me tornado um zumbi. Eu tô batendo nele com as minhas garras de zumbi. Olha só isso, mano. Eu achei muito bonita. Galera, tá parecendo um braço biônico. Tá, isso aqui da bruxa tá parecendo uma pistola, alguma coisa. Eu vou me mirar aqui. Era o que eu tava imaginando. Ela tira poção. Mas peraí, isso aqui é poção de dano ou é poção de cura? Vamos mirar na galinha. Galera, eu tô achando que é poção de cura. Ah, não acredito, velho. Isso aqui é pra curar e não pra dar dano. Isso aqui serve mais pra você se ajudar do que matar algum mob. E agora vamos descobrir as armas mais poderosas do Minecraft. Que custam 10 mil reais. E tem aqui uma serra de zumbi e também alguma coisa de Wither. Mano, olha só essa serra elétrica de zumbi. Que negócio bonito, velho. Eu já tô vendo minha primeira vítima, que vai ser essa galinha. Toma. Nossa, velho, com apenas um hit. A galinha morreu. O que é isso? Será que também acontece o mesmo com a ovelha? Nossa, é só um hit, mano. Que da hora. Sério, isso aqui tá muito bonito. Mas também tem a arma do Wither que... Pera aí. Isso aqui é um estilingue? Nossa, é um estilingue mesmo. Mano, só que ele atira uma cabeça de Wither. Que negócio roubado. Então eu vou mirar nesse porquinho e toma. Nossa, mano. Que arma da hora. Sério, essa aqui tá muito, muito bonitinha. Que é o estilingue de Wither. Então esses daqui foram os mobs do Minecraft transformados em armas. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.